Minecraft, mas é Subway Surfers, vamos lá, calma Ai, já foi Ai, pelo amor de Deus, é só pegar as moedas E tá tudo bem, cara Por favor, ok, obrigado, tamo junto, tamo junto Essa música tá doendo muito meus ouvidos, cara, você não tem ideia Só pega as moedas e vai ficar tudo bem, né? Cara, eu costumava ser muito bom Em Subway Surfers, então vai dar tudo certo, né? Né? Ai, ai Ai, que agonia Ai, ai, que agonia, não sei se tem Pessoas atrás de mim ou não, porque tá muito alto Ai Aperte o botão Que isso?